Pra dar banho no Rex Ei Rex, tá bonitão, olha Era o cachorrinho mais bobinho Agora tá o mais esperto, né? Não dá banho nele? Todo mundo chorando E a mamãe lá, bajulando Quanto tempo que esse aqui tem? Tem que ter segredinho, todos Tem que ter segredinho Primeiro banho do Rex Olha, olha gente O latido do macho É bem mais forte que as fêmeas, né? Não dá como é que tá suja Dó, que sujeira, mostra sujeira Tá na terra Não dá pra fazer isso, não vê Tá suja de terra, não é só na terra, gente Primeiro banho Fudor Fudor Tem junto, tá lindo Tem que cair agora É a barriguinha pra cima Ele não gosta disso aí Ele não gosta disso aí Vamos lavar a cabecinha agora A cabecinha é a última que tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado pra não cair água no ouvido Não chora não, Rex Não chora não, bebê Mas que cachorrinho bonito, gente Olha Que bicho bonito, gente Que pequenininho bonito, gente Olha Tá com medo da água Tá igual gato Você que não quer tomar banho, não? Quer não? Você que não quer tomar banho Ele é cascão Quem tem que tomar banho é ser cascão Que isso, Rex? Você tá põe Eu amo, Rex Ó o pai desse Tá latindo, né? Olha E ele é forte, tá, gente? Ele tá muito forte 35 dias A mamãe A mamãe A mamãe tá preocupada, mamãe Com seu filhotinho, né? Ó, tá tomando banho Tá tomando banho Ela tá latindo, né? Ela tá preocupada Que ela tá dando banho Tá cuidando do seu neném Querido, né? Ela tá cuidando do seu neném E eles tomam banho Ainda mostra o peitinho dela Que eles tomam banho Olha Olha esse peitinho Cheio de leite, ó Olha Né, minha filha? Tá cuidando do neném? Limpi Vamos, saca Limpi Isso, o filho da riqueza tá limpinho Tá chorando Tchau, gente Tchau A mamãe tá ajudando a secar, gente A mamãe tá ajudando a secar Olha como é que ela tá Tchau 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 Tchau